Tudo que restou dessa fantasia Foi um sentimento e a fotografia Tudo que ficou foi uma poesia E o eterno amor dessa alma vazia Com tantos passos para não cair Não há mais nada do que desistir O tempo se arrastou E levou as chances Não sobrou mais nada Depois da avalanche Tudo que restou dessa fantasia Foi um sentimento e a fotografia Tudo que ficou foi uma poesia E o eterno amor nessa alma vazia Com tantos passos para não cair Não há mais nada do que desistir O tempo se arrastou E levou as chances Não sobrou mais nada Depois da avalanche Não sobrou mais nada Depois da avalanche Não sobrou mais nada Depois da avalanche Depois da avalanche Não sobrou mais nada Não sobrou mais nada Não sobrou mais nada Tchau 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 Tchau